Outros fatos aconteceram nessas últimas horas, olha essa, caiu a casa de um traficante. A moto dele estragou, num local conhecido como o ponto de venda e uso de drogas. A polícia chegou bem na hora, pensa na sorte do camarada, hein? E aí ele acabou preso. O motociclista, que estava parado no centro de Curitiba, chamou a atenção dos agentes. Na abordagem foram encontradas as drogas. O suspeito estava com uma quantidade expressiva de maconha e também com comprimidos de êxtase. Ele contou que pegou esses entorpecentes no bairro Parolim, pertinho do centro da capital, que estava indo para casa. O homem, que nunca tinha sido preso, estreou a capivara nessa madrugada, hein? Ele disse que iria usar as drogas. Negou ser traficante. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, ainda durante a madrugada de hoje. Aí, a droga apreendida pela polícia e a moto, que deixou o traficante na mão e fez com que a casa dele caísse durante essa madrugada. A história não colou para a polícia, né, de que era para o uso, não. Tudo embaladinho, já pronto para venda, pelo jeito, hein?